Pessoal, vamos falar sobre o caso da Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, amiguíssima do Lula, que adivinha, está sendo acusada de corrupção e arrisca pegar 12 anos de cadeia. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Luxus e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Cristina Kirchner, que já foi presidente da Argentina, ela foi presidente entre 2007 e 2015. Então, nessa época que ela foi presidente, ela teria se envolvido com vários casos de corrupção. Nenhuma novidade, todo mundo conhece a esquerda latino-americana. É tudo uma roubalheira só. A gente teve a nossa praga aqui no Brasil com Lula e Dilma. E, lógico, esse pessoal aí é amigo do Lula, bota elezinho, faz as coisas todas aí para ajudar o Lula, se puder. Inclusive, como a gente falou para vocês em outros vídeos aí, a situação na Argentina está cada vez pior. E o Alberto Fernandes, tem muita gente dizendo que ele só não renunciou porque ele tem a expectativa do Lula ganhar no Brasil e, com isso, conseguir a ajuda para recuperar a economia. Porque, por ele mesmo, a economia argentina já naufragou completamente. Não tem mais o que fazer. Pois bem, e agora mais essa junto deles aí, a Cristina Kirchner. Essa não é a primeira acusação dela de corrupção. Então, já haviam outras acusações no passado. Tem até uns casos meio obscuros de procurador que foi morto no passado por conta de que estava investigando ela. Mas, dessa vez, o procurador ainda não foi assassinado e pediu 12 anos de cadeia para ela. Vamos entender qual é o caso. Como eu falei, ela foi presidente da Argentina de 2007 a 2015, então é referente a esse período. E ela está sendo acusada de ter recebido 5 bilhões 231 milhões de pesos de corrupção de um empresário chamado Lázaro Baez, que seria um Odebrecht da vida lá, um Marcelo Odebrecht da vida lá, que teria pago para ela isso em corrupção. Isso daria mais ou menos 926 milhões de dólares em valores de reais aqui no Brasil. Daria alguma coisa perto de 5 bilhões de reais por aqui também. Certamente essa conversão que eles fizeram aqui foi uma conversão pelo câmbio oficial, porque vocês sabem, o câmbio Blula na Argentina já está a 300 pesos por dólar. Enfim, de qualquer forma, o importante é isso. Ela recebeu propina, 5 bilhões de reais é uma boa propina, cara. É coisa que o pessoal do PT aqui não abre mão, não. Eles também gostam desse valor também. Aqui o Lula recebeu, naquele caso das sondas da Petrobras, da Sete Brasil, recebeu também uns 7 bilhões também, então, ou seja, é um negócio que está na faixa de preço, geralmente da esquerda latino-americana mesmo, esse valor aqui. Então, ela foi acusada por isso daí e teve a última audiência no processo de investigação. Isso aí agora foi a denúncia, então isso agora vai para a justiça. E esse é o grande problema. Embora ele tenha pedido a prisão dela, não foi um pedido de prisão temporária ou preventiva, então ela não vai ser presa imediatamente. Isso aqui, ele meramente fez a denúncia que vai agora passar para a parte processual. Então, o Ministério Público fez esse pedido, agora vai ser julgado, ainda tem que passar pelo tribunal na Argentina, e a expectativa deles é que até o final do ano eles tenham alguma posição sobre isso. Pode ser que no final do ano ela seja efetivamente presa. Mesmo que ela não chegue a ficar presa, se ela for condenada, ela também pode se tornar inelegível, ou seja, pode ser impedida de participar das próximas eleições. Então, na verdade, essa ação toda é para 13 réus, ou seja, não é apenas ela, ela é uma das acusadas nesse esquema, mas tem mais um monte de gente também que vai ser acusada aí, que vai responder por esse processo. O procurador, que é o Diego Luciani, pediu essa prisão, e a expectativa deles é até o final do ano ter o resultado desse julgamento. Então, em tese, ela pode ser presa no final do ano. Olha que maravilha, né? Será que a justiça na Argentina é tão ágil assim? Agora, você lembra que há um tempo atrás o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner estavam querendo fazer uma reforma da justiça argentina? Adivinha por que eles queriam fazer isso? Justamente para subir um monte de gente favorável a eles, para quando chegar esse tipo de processo lá, isso não andar. É uma coisa muito triste, mas é mais uma coisa que a gente sabe que a esquerda faz aqui na América Latina. Colocar gente amiga nos juizados e coisa e tal, e no final das contas, isso ser ajudado pela justiça neste momento. Aí ela conta a história aqui de como é que foi, que é a mesma coisa do Marcelo Odebrecht com a Dilma, com o Lula. O tal do Lázaro Baez era um proprietário da construtora Austral Construcciones e recebeu um monte de contrato superfaturado pelo governo lá dos Kirchner e ganhou muito dinheiro e está provado já que foi propina para a Cristina Kirchner. E daí eles falam aqui que esse é o maior esquema de corrupção já conhecido no país. Só não é do mundo, porque adivinha qual é o maior do mundo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.